Música Meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica do curso de comunicação social com ênfase em jornalismo. Eu sou a idealizadora do projeto social Casa de los Ninos, que visa atender as necessidades educativas das crianças refugiadas que estão aqui na nossa cidade. Eu gostaria de pedir o engajamento de toda a sociedade, nós precisamos de voluntários, de pessoas que possam estar fazendo doações, para que a gente consiga atender a essa demanda dessas crianças. Eu gostaria também de parabenizar a Universidade Federal pelos seus 28 anos, e pedir para que ela continue sendo incentivadora dessa mobilização social, que ela continue a apoiar essas ações que visam transformar a sociedade. Me chamo Guido Lopes, sou do Departamento de Solos e Engenharia Agrícola do CCA. Estamos aqui para fazer duas grandes celebrações. A primeira é o primeiro registro de patentes da Universidade. E o segundo é celebrar os 28 anos da UFRR. Viva a UFRR! E aí pessoal, meu nome é Fabrício Krohn, eu tenho 20 anos, faço parte da Universidade e da Orquestra da Universidade Federal de Roraima, e gostaria de parabenizar por esses 28 anos de carreira que tem ajudado tantas pessoas. Muito obrigado! Olá, meu nome é Ono Gifra, Euclides Corete Matos, vulgo ou não, todo mundo me conhece por ou não, pela Universidade. E eu sou estudante de Relações Internacionais da Guiné-Bissau, através do PECG. Então, eu quero agradecer ao UFRR pelos meus 5 anos aqui em Boa Vista, e também agradecer pelo tamanho e carinho que eles têm dado por mim. Parabéns aí! Meu nome é Evrad Bamboc, eu sou estudante em Agronomia na Universidade Federal de Roraima, através do programa PECG. Eu cheguei o ano passado, eu venho de Camarões, e o ano passado a gente teve a oportunidade de representar a Universidade Federal no jogo universitário em Cuiabá, e foi um grande privilégio para nós africanos de representar a Universidade Federal, até que a gente se sentiu quase Roraima, e eu quero parabenizar a Universidade Federal pelo 28 anos. Parabéns! Meu nome é Alessandro Monteiro, sou acadêmico do curso de Física, e tive a honra de participar do 11º Encontro de Física do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E gostaria de parabenizar a Universidade Federal de Roraima pelos 28 anos, e agradecer aos professores do Departamento de Física, e à minha família e à minha noiva. Sou o professor Arthur, do Instituto de Geosciências, Departamento de Geografia. Estou aqui por dois motivos. Primeiro, para parabenizar a nossa revista Acta Geográfica, que hoje é uma das melhores da região norte e do Brasil, ela é classificada como Qualis B1, em Geografia, e parabenizar também a nossa Universidade pelos seus 28 anos de existência. Meu nome é Nadine Gonzalez, sou acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Roraima. Fui premiada nos anos de 2015 e 2016 pelo Projeto BITÉ. Agradeço aos familiares, aos professores, aos colegas, pelo apoio e por essa vitória. E gostaria de parabenizar a Universidade Federal de Roraima pelos seus 28 anos. Eu sou a Tamira Zorhana, sou acadêmica do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal e fui campeã em 2016 do Projeto BITÉ. E quero aqui agradecer a todos os colaboradores, aos professores, à minha família e aos amigos pelo incentivo e apoio. E também quero parabenizar a UFRR pelos seus 28 anos. Parabéns, UFRR! Eu me chamo Bruna Ellens, sou acadêmica do terceiro ano do curso de Enfermagem e estou aqui para falar de um projeto do qual eu tenho muito orgulho de participar. Sensibilizar e Humanizar Através da Arte, que reúne estudantes de Medicina, Enfermagem e Psicologia. E também parabenizar a Universidade Federal pelos seus 28 anos. Meu nome é Edna Magalhães, sou servidora da Proreitoria de Ensino e Graduação e estou aqui para comemorar duas grandes conquistas da nossa instituição. Primeiro, a nota 4 alcançada pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Psicologia no último ENAD. E segundo, para comemorar o aniversário de 28 anos da nossa UFRR. Parabéns a todos! Olá, meu nome é Edna Magalhães, sou a Universidade Federal da Secretaria Executiva da UFRR. Eu sou a Universidade Federal 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 dovioletores e O meu sinal é este. Eu sou professora do curso de Letras-Libras Bacharelado da UFRR. Eu quero apresentar para vocês o esforço dos nossos alunos e professores. Este ano de 2017, o curso de Letras-Libras foi avaliado pelo MEC com a nota 4. Parabéns, professores e alunos. Obrigada, UFRR, pela oportunidade. Oi, tudo bem? Meu nome é Israel. O meu sinal é este. Eu sou o novo professor surdo do curso de Letras-Libras Bacharelado. Atuo na área da Linguística da Libras e entrei no concurso de 2017. Sou o professor João Nildo Viana, coordenador do curso de Licenciatura Intercultural e egresso da Universidade Federal de Roraima. O curso de Licenciatura Intercultural objetiva formar professores indígenas e relacionar o conhecimento tradicional e o científico a fim de proporcionar a produção de novos conhecimentos. A Universidade Federal de Roraima, nesses 28 anos, ela vem cumprindo o seu papel de inclusão dos povos indígenas, a fim de proporcionar a articulação entre os conhecimentos e que esses conhecimentos sejam úteis na proposta de desenvolvimento regional, que é um dos pilares da nossa universidade. Parabéns, UFRR, 28 anos. Meu nome é José Frutuoso do Vale Júnior, do Centro de Ciências Agrárias e do Departamento de Solo, Engenharia Agrícola. Recentemente, retornei de um congresso brasileiro de ciências de solo, onde ministrei uma palestra Solos da Amazônia, Características e Potencialidade. A Universidade Federal de Roraima, para mim, é um grande divisor de água, onde nós pudemos caracterizar antes e após a criação da UFRR. Nesse sentido, gostaria de parabenizar os 28 anos da UFRR. Meu nome é Ayala Andrade, eu sou acadêmico do curso de Ciências e Computação na Universidade Federal e eu pratico Karatê. Sou bicampeão brasileiro, já fui bronze no Campeonato Pan-Americano em 2013 e já participei do Campeonato Mundial na Indonésia em 2016. Eu gostaria aqui de agradecer aos apoiadores da Liga Roraima de Karatê, a todos os meus amigos, familiares e queria deixar aqui meus parabéns para a Universidade Federal pelos seus 28 anos. Olá, eu sou Maria Neta, faço curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Estado de Roraima, pratico esporte Karatê. Fui campeã em 2014 brasileira, quero agradecer a minha família, aos meus amigos, meus professores e parabenizar a Universidade Federal de Roraima pelos seus 28 anos. Sou Luz Leide e tenho orgulho de fazer parte do quadro de servidores da Universidade Federal de Roraima. Agradeço a tudo que a Universidade me proporcionou, a minha formação acadêmica, o meu trabalho e mais recentemente o apoio para a obtenção do título de doutora. Meu desejo é que a Universidade continue cumprindo a sua missão. Além disso, agradeço a todos os professores envolvidos, aos colegas de faculdade, aos colegas de trabalho, à minha família, aos meus amigos e a Deus. Sou o professor Marcos Braga, do curso de Licenciatura Intercultural do Instituto Inchiquirã de Formação Superior Indígena. Estou muito feliz que recentemente concluí meu doutorado estudando a minha vivência e experiência do Instituto Inchiquirã enquanto sujeito e objeto de pesquisa. E o FRR, meus parabéns pelos seus 28 anos consolidando o ensino, pesquisa e extensão. Olá, sou o Miquel Zé Manuel e estou cursando o curso de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Roraima. Gostaria de aqui aproveitar a oportunidade para agradecer ao Colégio de Aplicação, aos meus professores e à Universidade e também à minha família pela conquista dessa medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, enquanto ainda era aluno do Colégio de Aplicação. E também parabenizar a Universidade Federal pelos seus 28 anos. Meu nome é Osama Moura Coelho de Matos, sou estudante da Escola Agrotécnica, sou Miseagro 2017 e agradeço a todos os professores, servidores, amigos e família por esse título. E também quero dar parabéns à Universidade Federal pelo seu aniversário. Sou Austin Matheus, estudante da Escola Agrotécnica da Universidade Federal, sou Míster Eagro 2017. Quero agradecer meus amigos, minha família e todos os meus professores e parabenizar a Universidade Federal pelos seus 28 anos. Parabéns, Universidade! Sou acadêmico de Ciências da Computação na UFRR e, enquanto aluno do Colégio de Aplicação, fui medalhista de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Gostaria de agradecer à minha família e aos meus professores por essa conquista e parabenizar a Universidade pelos seus 28 anos. Oi, eu sou Pedro Araújo Luna, estudo no Colégio de Aplicação, oitavo ano. Eu ganhei a medalha de ouro na Olimpíada de Brasileira de Matemática e gostaria de agradecer aos meus colegas, os professores e, principalmente, a minha família. Eu também gostaria de dar os parabéns à UFRR pelos seus 28 anos. Parabéns, Universidade Federal de UFRM! Sou professora Petra, trabalho no Colégio de Aplicação e agradeço a todos os funcionários, gestores, alunos e coordenadores pedagógicos pelos seus trabalhos realizados dentro do Colégio de Aplicação. Parabenizo também os trabalhos produzidos pedagógicos em todos os momentos e também parabenizo a Universidade Federal de Roraima pelos seus 28 anos de existência. Eu sou o professor Ronaldo Cunha, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima. A priori, quero parabenizar a Universidade Federal de Roraima pelos seus 28 anos e também parabenizar os meus alunos, Miquel e Luiz, por conquistar a Medalha de Ouro no ano de 2016, nas Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica. Meu nome é Raíssa Sampaio, eu sou aluna de doutorado do Bionorte e, recentemente, tive uma publicação no Museu de Chicago. Então, gostaria de parabenizar a todos os colaboradores e a UFRR por ter feito parte dessa grande conquista e pelos seus 28 anos. Parabéns! Sou Jefferson Fernandes, professor do Centro de Ciências Agrárias e reitor da UFRR. Junto com a comunidade acadêmica e servidores da Universidade, estamos construindo uma Universidade mais saudável, mais transparente e mais humana. Parabéns, UFRR, pelos 28 anos! Eu sou Américo Lira, professor do curso de Relações Internacionais e vice-reitor da Universidade Federal de Roraima. Eu quero parabenizar a UFRR pela sua condição de patrimônio do Estado de Roraima. em função da qualidade da sua formação e também da pesquisa que forma conhecimento e tecnologias necessárias para o nosso Estado e para a sua função social, que é a de contribuir no desenvolvimento de Roraima. Parabéns, UFRR! Eu era Lúcia Moreira Barreto da Cruz, assistente administrativa, votada na Códico. A Universidade Federal de Roraima foi muito importante na minha vida, onde me formei em letras e continuo até hoje fazendo parte deste plano. UFRR, 28 anos de Universidade Federal, eu amo. Um abraço para todos vocês. Eu volto! Olá a todos! Meu nome é Matheus Felipe Pereira de Souza, sou egresso do curso de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Roraima e atualmente sou estudante do mestrado em Geografia pela mesma instituição. Daqui a pouco eu vou estar indo para Taiwan, representar a Universidade Federal num programa muito importante de combate à fome, algo que pode vir a ajudar muitas pessoas ao redor do mundo. E eu só tenho a agradecer à Universidade Federal de Roraima, que me deu professores muito bons, uma ótima estrutura, e eu gostaria de parabenizar a Universidade pelos seus 28 anos. Muito obrigado e parabéns, Universidade Federal de Roraima! Meu nome é Tainá Aragão, sou estudante de jornalismo, e fiz intercâmbio na Universidade Alabana por meio do incentivo da Universidade Federal de Roraima. E essa foi a melhor experiência que eu tive na minha graduação. Então, eu gostaria de agradecer e também espero que a Universidade continue cumprindo essa missão de incentivar alunos de baixa renda a participar desse tipo de programa. Parabéns, Universidade, pelos seus 28 anos! Olá, eu me chamo Letícia, sou tradutora e intérprete de língua de sinais da Universidade Federal e também acadêmica do curso de Letras Livres. Me sinto muito feliz em poder fazer parte dessa história e ser fruto dessa nova realidade. Obrigada, UFRR, pelas oportunidades e parabéns pelos 28 anos! Olá, meus amigos, sou o professor Gilson, do Departamento de Matemática da UFRR, coordenador regional da UBMEP e UBM, coordenador do Programa de Apoio Acadêmico da UFRR, o Aprenda Mais, e coordenador do Sou Mais Matemática. Venho aqui parabenizar a UFRR pelos seus 28 anos, uma universidade muito nova, mas que muito tem contribuído com a consolidação do desenvolvimento de Roraima. Parabéns e muito obrigado! Me chamo Eunice, eu sou do curso de Letras Livres, bacharelado em tradução e interpretação na Universidade Federal de Roraima. E graças a ela, hoje atuo como intérprete no Instituto Federal de Roraima. Parabéns, Universidade Federal, pelos seus 28 anos! Meu nome é Consolata Ferreira de Albuquerque, sou secretária executiva e trabalho na Praia, que é uma pró-reitoria que desenvolve ações de extensão e também contribui para a permanência dos alunos na universidade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar a universidade pelos seus 28 anos, na certeza que vem contribuindo com a sua missão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto